E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo um novo vídeo para vocês hoje aqui no canal, e hoje começando uma série, isso mesmo, de Planet Zoo. Eu sei que tem muita gente aqui no canal, que já está desde 2016, 2017, 2018, e que está acostumado a ver gameplays de Planet Coaster aqui no canal, que é o jogo anterior da série Planet, que era lá onde a gente fazia os parques de diversões e tal, mas agora tem o Planet Zoo. A gente pode criar o nosso próprio zoológico dos sonhos, gente, é isso mesmo, e é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês. Quero saber se vocês vão gostar de uma série de Planet Zoo, eu fazendo todas as aulas dos bichos e tal, todas as decorações, todas as lojinhas e tudo mais, uma por uma, tá bom? Tem vários modos de jogar, né? Aqui está o meu personagem Daí, o que eu fiz, né? Ficou legalzinho. Não tem muita porção de personalização de personagem, mas é o que deu para fazer. E você pode ver os teus amigos que tem o jogo, né? Que nem no caso aqui tem a Julius, que trabalhava comigo. Os teus amigos que tem o jogo, dá para ver onde eles estão no mapa, né? Certo. E tem os modos de jogo, aqui tem o modo franquia, que é um zoológico, você pode construir vários zoológicos pelo mundo, né? É o modo online, na verdade, é tipo um leilão de animais e tal, é meio complicado por causa disso. E tem o modo desafio, que é o modo... você constrói seu zoológico do zero, né? Mas assim não fica dependendo de ter animais ali online ou não, né? Outras pessoas vendendo animais, né? O jogo vai colocar os animais aleatoriamente para você comprar, tá? Além que você tem todos os recursos de economia e tal para você, né? E também, porque o sandbox é a mesma coisa, só que o sandbox é tudo liberado já de cara, entende? É legal, é legal. Eu gosto mais para fazer teste o sandbox, né? Ou quando é uma série focada só em decoração, sem se importar com a economia do jogo. Aí é legal fazer o sandbox porque não tem dinheiro, é infinito o teu dinheiro, né? Mas... o modo desafio, o dinheiro é limitado, tá? E também não tem tudo liberado já de cara. Por exemplo, você coloca a jola do leão, mas você não tem uns brinquedos, comida para colocar para o leão. Você tem que desenvolver toda a pesquisa para isso. E também todos os recursos de economia, né? Por exemplo, você tem que colocar as lojas, as lojas tem que dar lucro e por aí vai, tá? Então eu vou colocar no modo desafio. Além de que tem umas quests bem legais, assim, sei lá, atinja 10 mil visitantes no parque. É bem bacana. Bom, selecionar o bioma. Eu vou pegar aqui o nosso Brasilzão velho, né? Poderia fazer aqui, ó, também na floresta temperada, que é bem bacana de fazer. Ó, floresta temperada. Mas eu vou fazer, opa, no bioma brasileiro aqui, né? Que é a floresta tropical na América do Sul. Porque, não sei, eu tô chutando, tá? Eu acho que é mais fácil de fazer as coisas, tá? Ó, tem pradaria também. Ó, tem tundra. Não sabia. Deserto? Ô, louco. Ah, é, no Chile tem os desertos, né? O Atacama. Tá, vamos fazer a floresta tropical, então, né? Zoológico de cenário. Aqui são os zoológicos pré-prontos, né? Pra fazer isso daqui, a gente... Pra pegar um zoológico daquele, a gente tem que fazer no modo carreira aqui, ó. Tá vendo? Esse modo carreira é bem legal também pra você... Tem alguns tutoriais, tá vendo? E... Mas, por exemplo... Sei lá, você tem que resolver o problema dos pandas. Resolver criar um vulcânico. E por aí vai. É bem legalzinho também, né? E tem toda uma narrativa, tem uma historinha. Mas... Vamos lá. Vamos focar no nosso aqui, que vai ser o... O modo desafio. Vamos pegar, então, aqui no Brasil, floresta tropical. Eu tô bem animado com isso aqui. Finalmente, eu tô voltando a ficar animado com algum jogo. Tá. América do Sul, né? Claro. Dar nome ao zoológico. Zoológico de floresta tropical. Putz, como que vai ser o nome do nosso zoológico? Vai ser, então, tropicaliente. Tropicaliente Zoom. Tropicaliente. Eu não achei o nome melhor que isso. Façam... Deem sugestões aí. Eu acho que dá pra mudar depois. Tropicaliente. Criar o zoológico. Porque fica uma mistura de tropical com quente, né? Criatividade é a mil aqui, né? Já viu. Certo. Beleza. Começamos... Deixa eu pausar o jogo. Olha só que bonitão. Ó, aqui é a entrada do jogo, né? Ó, ele tá um pouco mais bonito que o Planet Coaster, sim, tá? Eu tô achando que ele tá um pouquinho mais bonito. Pra quem não viu a série de Planet Coaster, tem umas três ou quatro temporadas aí. Tem até uma no modo mais difícil possível. Que é bem legal pra pegar umas dicas, tá? De como realmente administrar o dinheiro. Olha, cara, tá bonito pra caramba. Tá bem bonito mesmo. E a gente tem... Nossa, eu achei lindo isso aqui. Certo. Vamos lá. Vamos começar, então. Primeira coisa. Por que que a musiquinha para, né? Vai saber. Logo ela começa de novo. Vamos lá. Desafios. Desafios do zoológico. Os desafios do zoológico são exclusivos do local que você está administrando. Bacana. Então, vai ser... Os desafios vão ser focados pra floresta tropical, né? Se não gostar de um desafio, você pode descartá-lo. Ele será atualizado depois. Ah, que legal. Adote espécies de habitat. De dois habitats diferentes, tá? Mas primeiro a gente tem que construir a entrada aqui, né? Olha, primeira dica que eu vou dar pra vocês. Tem gente que começa o jogo e já sai construindo coisa pra caramba. Decoração pra todo lado e tal. Se você fazer isso, sinceramente, você vai falir. Vai ficar negativo. Não é o que a gente quer, né? Ahn... Deixa eu ver. Vamos escolher um... Opa! Deixa eu aumentar a largura disso aqui, ó. Fechou. Ficou da hora, né? Não tá bem no meio? Ou tá? Não sei. Tanto faz. Eu gostei, assim. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou passar uma rua aqui no meio. Tá aceitável, vai. Tá bizarro, eu sei. Não liga, não. Eu sempre falo que eu faço as coisas bem bizarras mesmo, cara. Tá, centro de troca de animais. Uma oficina. Pesquisa. Centro dos tratadores. Tá, beleza. Agora a gente já pode comprar um animal. Vamos lá. Ahn... Deixa eu filtrar aqui. Filtros. Pode ser mástico ou fêmea. Não tem problema. O apelo... O apelo... Eu quero procurar... Então, é que assim. Você tem que entender o que cada bicho faz aqui, tá? Porque você não pode colocar um animal de neve, tá? Numa... Numa região de tropical, por exemplo. Anta. Ah, é legal que ele já tá dando uns bichos que tá dando certo. Fertilidade. 33. É uma fêmea. Quantos anos vive a anta? Deixa eu ver aqui. Zupidia. Olha que legal, gente. Pra quem não conhece o jogo, ele tem todas as informações dos animais aqui. Eu vou jogar muito isso aqui em off também pra poder aprender sobre os bichos, né? Aqui, ó. Tem toda uma explicação sobre a anta. Que ela tá em risco de extinção e por aí vai, né? Em perigo de extinção. Não que ela está em extinção. Tá? E daí tem, por exemplo, as informações dela. O habitat natural, tá? Ó, ela aceita em floresta tropical. Tem que ter um terreno de no mínimo 430 metros. Nossa, é grande. 37 metros de água. Tá, tem que fazer água, então, né? De 16 a 40 graus. É, não diz... Ah, deixa eu ver aqui, ó. Dados da espécie. Tamanho do grupo. De um macho até uma fêmea. Nossa, 400 metros pra um macho e uma fêmea. Tamanho do grupo de macho sem parceira. Só pode ter um macho. Se você colocar dois machos e um, eles brigam. Então, a gente tem que estudar tudo isso aqui, tá? Ó, daí aqui, ó. A altura deles e tal. Idade de maturidade sexual. Tá, eles... Eles conseguem se reproduzir até a... Até a morte. Tá, um filhote por vez. Bacana, né? O status da pesquisa, ó. Então, a gente não tem nada de pesquisa pra anta, né? Então, tá. Vamos comprar anta. A gente só pode ter um macho e uma fêmea, tá? Bom, vamos construir o habitat primeiro. Vamos lá. Vamos construir um habitat primeiro, porque senão a gente não vai saber o tamanho que tem, tá? Vamos ver quantos metros quadrados que deu a nossa barreira, a nossa primeira barreirinha. Tirar do modo de edição. Vem cá, no modo terreno. Olha, 850 metros. Cara, é grande, bicho. É uma barreira grande. Dá pra colocar bicho pra caramba aqui dentro. Agora, vamos lá. Vamos... Vamos pensar aqui. O povo não gosta de ver os funcionários, né? Aí, fechou. O meu funcionário passa aqui, ó. E vai ali. Tá? Ele vai passar no meio das pessoas? Vai passar no meio das pessoas. Mas não posso fazer nada também, né? Beleza. O povo fresco é fogo, né, mano? Ai, não quero ver funcionário. Fiquei indignado, velho. Tá. Não liga, gente. Eu ligo, não ligo. Eu sou meio louco mesmo. Tá, beleza. O habitat dos animais tá aí. Temos 800 metros, né? Só pra ter certeza. 850. Então, a gente tem que pegar um bicho agora. Deixa eu ver. A anta precisa de coisa, cara? Eu acho que precisa de água também. Um pouquinho de água. 30 metros de água. Tá bom. Vamos comprar essa anta aqui. Ó, ruim que some, né? Podia ficar marcado, cara. É complicado, bicho. É complicado, velho. Cadê a anta? Aqui, ó. Adote. Uma fêmea, né? Será que não tem mais anta? Aí, vai. Anta. Só tem uma anta. Tá bom. Só foi uma... Eu adotei ela, não adotei? Tá aqui, ó. Enviar o zoológico. Ah, mas peraí. Peraí. Tá adotada. Tá adotada. Tá ali o bichinho. Tá, não tá aberto ainda o nosso zoológico, né? Vamos lá. Vamos dar uma... Um tapa aqui na... No habitat. Tá, deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. O animal está pronto pra sair. Você, minha amiguinha, vamos pro... Mover. Destino. Casa. Vamos ver ele levando. Ó, eu acho que ele foi lá buscar. Não, esse é o zelador, pô. Ah, ele que tá trazendo mesmo, cara. Não é zelador, é tratador esse aqui. Deixa eu dar um pause, calma. É, é outra... Não é. Eric. Eric é quem? Vamos aqui. Zelador. Ó, o zelador também pode trazer o bicho, eu não sabia. Vamos ver ele jogar aqui. Vamos ver se é bonito, então. Nossa, que antona, né? Cara, é muito lindo esse jogo. Minha nossa, véi. Eu já vi tudo, cara. Sério, vai ser o próximo jogo que eu vou me apaixonar, cara. Mas ela tem um cisquinho aqui, ó. Ah, é ramela mesmo, no zóio. Não dá nada. Eu achei que ela tava machucada. Tá, agora é o seguinte, gente. Aqui é o seguinte. Chamar o tratador... Pra dar comida pra ela. Vamos selecionar ela e vamos ver o que tá precisando. Bem-estar. Habitat. Terreno. O terreno é inapropriado. Por quê? Gente, eu vou dar... Fazer assim, então. Ó, eu vou fazer o viveiro dela aqui, bonitão. E vou dar uma acelerada. Vamos ver se isso vai funcionar aqui no... No coisa, né? Na série, beleza? Tchau. 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 Pesquisando. Beleza. Ok? Ela tá pesquisando. Enquanto um tá pesquisando... O outro poderia estar... Livre, né? Pra cuidar dos bichos. Olha lá. As pessoas vindo. Só que agora é o seguinte. Tem mais uma coisinha que eu esqueci de pôr. Instalações É aquele negocinho de doação, sabe? Olha que legal Terrário de animais Ah, pra colocar tipo bizorro, essas coisas Aqui, ó Vamos colocar um caixa automático Pro povo pegar o dinheiro e já me dar Seguinte, minha galera Vocês vão já pegar o dinheiro aqui na entrada, tá? Vou colocar dois, cara Eu vou meter ele logo dois E aqui, ó, o seguinte O negócio de doação Eu nunca vi, pra falar a verdade Eu nunca vi esses esquemas de doação em zoológico, tá? Zoológico que eu já fui na minha vida, mas Tá ok, né? Aqui no jogo tem Então vamos respeitar Coloca mais um aqui e vou colocar mais um Vai, aqui Ele entra lá dentro? Ele entra lá dentro, velho Tá, deixa eu ver se consigo fazer o seguinte É... Z? Não, Z não É X, né? Mover É, não dá Não tem como fazer o que eu queria Que é mover ele Como se fosse algum Com outro item, tá? Pode ir Olha que bonito a nossa capivara Será que a gente tem mais uma? Pra comprar? Não é aqui, é... Onde que era? É a troca de animais aqui Olha lá, tem, hein? Deixa eu dar um pause Tem um macho É, não é capivara, desculpa É anta, né? Tá, vamos adotar ele E vamos enviar ao... Não Vamos enviar a quarentena Entrega agendada Foi, libera Instalações Banheiritos É, vamos colocar aqui, ó Né? Mais privacidade pra... Pra tigrada aí Agora sim, ó Centro de informações não Chief Beef Group Soda Looney Balloons Eu queria colocar, sabe o que mesmo? O de chapéu, cara Porque dá muita grana aquilo Vamos colocar Looney Balloons Só que o Looney Balloons vai ser virado pro lado de cá É, eu não quero colocar junto com aquele Group não Aqui, Looney Balloons Vamos colocar ele aqui Bem espertinho Aqui da... Beleza, já tem um vendedor lá Já vem com o vendedor, tá? Vamos lá, preços Vamos deixar nove reais por enquanto A galera vai rachar de comprar... De comprar coisa E vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho aí Ó, já tem onze mil só, hein? É muito pouco dinheiro Deixa eu ver minhas finanças Eu tô gastando com o que, cara? Imposto Salário de funcionário Tô gastando muito com funcionário, hein? Vamos dar uma acelerada aí na coisa Pra ver se entra uma graninha, né? Aí, começou a ficar... Dá mais... Ó, o povo tá colocando dinheiro Ó, tá vendo? Vamos ver Vai ter que esperar virar um mês aí pra ver Acho que ele mostra o lucro mensal Pelo menos... Opa! Animal pronto pra sair Que ótimo Vamos mover a nossa anta Aí Pode ir, minha filha Meu filho, né? Porque é um macho Cara, eu tô achando muito legal Deixa eu diminuir a velocidade Que tá ficando de noite Lá vem Lá vem o bicho Vamos ver se vende Vamos ver se vende Vamos ver se o povo tá feliz aqui, ó Deixa eu pegar um desse Ah, eles estão reclamando que não tem comida e tal Mas isso aqui vai ficar por um... Vai demorar um pouquinho Calma, relaxa Relaxa, relaxa Ahn... Eu só quero ver ele colocando a anta O novo animal Chegou ao zoológico Vamos dar um play aqui Pausa Quer dizer Abrigo sólido Tá vendo? Agora não tem abrigo pra todo mundo Preciso colocar mais um abriguinho daquele ali, né? Então vamos fazer rápido isso Não reclama de excesso Melhor pecar pelo excesso Do que pela falta, né? Fechou Vamos ver como ficou Aí, tá amanhecendo já, hein? Deixa eu ver quanto que a gente já lucrou Se a gente lucrou alguma coisa, né? Não, a gente só perdeu dinheiro até agora O povo não tá querendo gastar dinheiro, não Bom, gente Mas acho que vamos ficando por aqui com esse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o teu like Se você gostou e ainda não tá inscrito Peço que deixa... Que se inscreva aí no canal Que vai ser um prazer ter vocês Diariamente E aqui não jogando muito Beleza? Valeu, aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau Onde tá, tchau? E aí Tchau 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 Tchau